Eu acho que registrar esse momento e chegar até aqui é uma satisfação que não tem limites, né? Porque já houve retrospectiva da caminhada de vocês, né, Dari? E chegar aqui eu acho que é uma vitória, né? É, ô Nelson, primeiramente boa noite, tu sabe que a gente está muito alegre, satisfeito de nós ter construído a empresa Colaboração de todo mundo, de trabalhos, de colega de serviço, pela cidade, então com muito esforço A gente quer ver uma coisa assim mais bonita, dar serviço, emprego na cidade E com muita vontade a gente construiu, acho que ficou muito bonita a loja E a gente está aqui para servir também os amigos Foi muito bem pensado esse investimento, foi muitas noites sem dormir? Tu nem sabe, muito mesmo É, isso tu já sabe faz um ano que a gente começou É um ano de muito trabalho É, teve assim, pessoas também mais chegadas da família Que ajudaram muito E tu sabe que a gente está com uma idade um pouco mais avançada Que a gente já não tinha aquela tanta vontade de fazer muita coisa Mas a gente pensa na família, nos funcionários, na cidade E fizemos essa grande força E investimento E temos aí na luta Quantos colaboradores vocês têm em todas as lojas hoje? De funcionário? Sim Eu acho que dá uma média de 160 160 Nas três, nas quatro concessionárias dá uma média de 160 Só aqui tem 50, né? Só funcionário, fora os terceiros Hoje, funcionário é uns 150, 160 Muito bem Parabéns Mais de 600 pessoas alimentadas pela equipe da Pinho O Lago está fazendo um cálculo lá Muito bom, hein? Está fazendo um cálculo Está mais de 600 pessoas envolvidas com as famílias Ah, dá mesmo Dá mesmo Com envolvimento de pessoas, de maridos, das funcionárias Ou vice-versa Hoje, dá uma média de bastante Desse tipo de tantas pessoas aí De 500, de 700 600 É, por aí Um abraço Pra vocês, fica à vontade A casa é nossa Daqui a pouco nós já vamos fazer a abertura Fica à vontade Um abraço, tudo de bom Parabéns por tudo até agora Tá bom Obrigado, obrigado pra vocês também Muito obrigado Obrigado